Boa noite, galerinha da YouTube. Antes de assistir esse vídeo, deixa o teu comentário e se inscreve no meu canal, tá? Esse vídeo vai pra minha amiga, né? Minha amiga Vaninha. Meu Vaninha, esse vídeo é pra você hoje, tá? Aqui que tá falando é Sandra Vrog. Porque eu quero te dizer que eu senti muito, tá? De não poder estar com você lá, dando força, apoio, tá? Você é minha seguidora, eu gosto de você e amo você, meu coração. Eu quero te dizer que eu aqui, eu, tô sofrendo igual a você. Porque é muito difícil, gente. Para que vocês entendam alguma coisa, essa minha amiga, ela é muito especial pra mim, entendeu? Ela é uma seguidora minha que me assiste todos os dias. Então, eu fiquei muito triste de não poder ter ido ao sepultamento do seu filho. Nossa, você não sabe o quanto isso me machucou. Quando eu subi da notícia, eu fiquei chocada, tá? Eu acho assim, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só que quem tem o direito de tirar a vida de alguma pessoa é Deus, certo? Então, esse vídeo vai pra você, meu amor, tá? Quero deixar os meus sentimentos pra você e pra toda a família. Eu sei que numa hora dessa é difícil. É difícil um filho enterrar uma mãe. Quanto mais uma mãe enterrar um filho, né? Eu perdi um irmão meu, né? Circunstâncias separadas, né? Seu filho foi de uma forma e o meu irmão foi de outra forma. Ele não deixa de ser uma perca, né? Mas eu quero te dizer, meu amor, que pode contar comigo, tá? Você tem meu zap, pode conversar comigo no zap, tá? Vou estar sempre lá pra lhe escutar, pra gente conversar. Eu vou conversar com você, vou lhe chamar no zap, vou procurar saber como você está, tá? Tô muito triste mesmo, tá? Tô sofrendo também por você ter perdido o seu filho dessa forma. Mas pode ter certeza de uma coisa. Quem fez essa barbaridade com o seu filho, entrega na mão de Deus, que Deus sabe o que fazer na hora dessa, tá? Eu quero te dizer que você seja forte, eu sei que não tá sendo fácil pra você. Peço mil desculpas não ter ido ao sepultamento do seu filho. Eu não fui, não foi porque eu não quis, porque eu tive que ficar pra cuidar do papito, né? Mas, eu tô muito triste com isso que aconteceu com você. Você pode acreditar. Deus sabe que eu não tô... Deixa eu botar um pouco a senhora. Deus sabe que eu não tô mentindo, minha amiga. Queria muito, 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 muito mesmo de coração. Poder estar lá, perto de você. Dando apoio a você. Não como uma seguidora, mas só como uma amiga, como alguém da minha família, que é. Você é pra mim. Não só você, como todos. Sou minha família, independente de qualquer coisa. Quero dizer que tô muito triste, tá? Conta comigo, tá certo, filho? Tô orando pra que Deus conforte o seu coração, o coração dos seus filhos, os que ficaram. A sua filha, Malvinha. Viu, Malvinha? Beijo pra Emily, pra Vitor. Pra Manoel, pra Nani, né? Pra todos vocês aí. Eu deixo meu abraço e minha palavra de conforto pra vocês. Eu sinto muito mesmo. Tô triste, tô. Porque eu queria estar lá, perto de você, Malvinha. Pra dar um abraço pra você, pra dar uma palavra de conforto pra você. Mas, eu te digo uma coisa. Deixa passar essa pandemia, que eu vou lhe ver, viu? Vou lhe ver, vou lhe dar um abraço. E vou conversar com você, tudo que eu tenho pra conversar, Malvinha. Tudo, tá? Seja forte. Não se desanime. Eu sei que não é fácil, vai ser difícil. É uma perda muito grande. Eu sei, Malvinha. Uma chuta, né? É filho, né? Filho é filho. Já diz tudo. Né? Uma mãe da sua vida pelo filho. Tá. Oh, desculpa. Eu fiquei... De fazer os vídeos ontem, que eu também faço dublagem com música internacional. Por incrível que pareça, eu tentei fazer. Três vezes eu fui quatro e não consegui fazer. Tava... O pensamento da minha amiga, né? Pensando nela, como é que ela tava, como é que ela... Né? O que é que consegue fazer? Sabendo num negócio desse. Eu não consegui fazer. Não saiu legal. Tive que apagar tudo de novo. Eu sei que eu fiz isso umas três, quatro vezes. E nenhuma não deu pra fazer a dublagem direito, ó. Pensando na minha amiga, que eu amo muito, que é você, viu, Malvinha? Tá, meu amor? Precisar de mim. Liga pra mim, te conversa. Eu vou ligar pra você pra saber como é que você tá, viu? E deixa essa pandemia passar, que eu lhe garanto, que eu vou lhe ver aí, viu? Vou lhe dar um abraço que vai começar, tá? Eu sei que vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil, porque... É uma perra, meu Deus. Só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo. Sei, meu Deus. Eu fico olhando assim. Às vezes eu fico dissoitinho, não sei mais. Eu fico olhando assim. Mas tenha fé em Deus, meu amor. Tenha fé em Deus que isso vai passar. Esquecer seu filho nunca. Nunca. Nunca você vai esquecer ele. Nunca. Ele vai estar sempre no seu coração, no nosso coração. Tá? Você vai ter agora só um pouco... Se acostumar a conviver assim sem ele, né? Se acostumar sem... Não estar mais na presença dele, perto de você. Mas esquecer jamais. E eu sei que vai ser difícil, pai. Vai ser difícil. Porque você sempre vai se lembrar disso. Sempre. Se você se lembrar do seu filho. É isso aí, amiga. Tô com tempo pra te dizer isso. Eu deixo meus sentimentos pra você e pra toda a família. Coração partido. Tá? Mas se eu vou ficar procurando saber de você, como é que você tá, eu lhe prometo. Eu tô lhe dizendo de novo, outra vez. Eu lhe prometo que quando essa pandemia passar, eu vou lhe ver sim. Tá? Tenha força. Tenha fé em Deus. Tá? Conversa com ele. Pede conforto a ele. Que ele vai te ouvir. Nosso Senhor Jesus vai te ouvir. Tá? E vai fazer com que você fique mais calma, mais tranquila. Tá, meu amor? Esse vídeo hoje vai pra você. Viu? Fica na paz. Que Jesus te abençoe. Você e toda a sua família, tá? Eu amo todos vocês. Certo? Independente de qualquer coisa, eu amo todos vocês. Tá, meu amor? Fica com Deus, tá amanhã? Tá? É pra você esse vídeo, viu? Esse vídeo aí vai pra você. Tá, meu amor? Que Deus conforte seu coração e força, amiga. Força. Tá? Eu vou procurar saber de você. Sempre, sempre vou estar ligando. Vou estar ligando pra você pra saber como é que você está. Viu? Fica na paz. Deus te abençoe. E mais uma vez, meu sentimento pela perda do seu filho. Tá? Conta comigo. Conta comigo. O que você precisar. Tá bom, amiga? Beijo, meu amor. Fica na paz, tá? Tchau. 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 Tchau.